Lázaro Barbosa tem concentrado a atenção do Brasil nos últimos 10 dias. Crimes chocantes, fugas cinematográficas, prato cheio para um tsunami de informações, algumas mentirosas. São as fake news que tomam conta das redes sociais e dos grupos de conversa. As pessoas falam que já pegou ele, que não pegou, está difícil de acompanhar, a gente não entende, né? Muitas vezes a gente vê uma notícia e de repente, será que é verdade, será que não é? E aí a gente descobre que é falsa, né? Infelizmente as pessoas por desconhecimento, elas espalham essas fake news. O que nós como povo goiano devemos ter é a confiança em Deus, confiança nas nossas autoridades, na nossa polícia militar, polícia civil. Nesse vídeo postado em uma rede social, o usuário narra que Lázaro foi encontrado dentro de um freezer. As imagens mostram policiais prendendo um homem. O vídeo, na verdade, se trata da prisão de um suspeito de roubo de fiação em Manaus. O crime foi em janeiro. Nesse outro vídeo, divulgado ontem, postagens diziam se tratar da captura de Lázaro. Só que também é mentira. Essa operação foi feita pela polícia no Paraná e o homem preso é suspeito de roubar um celular. As fake news também são compartilhadas em aplicativos de conversa. Nessa mensagem, o usuário do aplicativo questiona um boato de que Lázaro havia sido preso. Note que o texto foi compartilhado com frequência. Nessa outra rede social, o perfil escreve que a polícia liberou os moradores a usarem armas de fogo contra Lázaro. Isso é mentira. As forças policiais de Goiás não têm autonomia para a liberação de armamento da população e instrui, na verdade, que os moradores não se arrisquem ao tentar encontrar Lázaro. As fake news atrapalham a população, a imprensa e, principalmente, as forças de segurança. É que cada informação que chega precisa ser apurada. E aí os policiais da inteligência concentram as energias apurando um boato, deixando de atender de forma mais rápida uma informação que pode ser verdadeira. É um problema, sim, a fake news. Não só essa fake news, outra que ele já tinha sido baleado, que ele já estava morto e tal. Isso tudo atrapalha. Por quê? Porque a gente tem que ter não só a nossa inteligência, mas também os nossos órgãos de operação, as nossas unidades de operação, tem que checar. E aí, às vezes, a gente deixa de atender mais rapidamente uma informação procedente para uma que não tenha relevância. Esse advogado alerta que quem cria e compartilha informações falsas pode ser punido. É um mito quem acha que a fake news, que a punição para a fake news é só para quem a criou, a editou, a postagem. Qualquer pessoa que esteja compartilhando uma fake news está sujeita à punição tanto quanto quem criou. Se você recebe uma mensagem em WhatsApp ou qualquer outra rede social e compartilha sem verificar a veracidade, você está tão responsável por aquele compartilhamento quanto quem criou aquela fake news. Nessa ansiedade de saber sobre as operações policiais e as buscas por Lázaro, a população precisa buscar fontes confiáveis de informação e ter responsabilidade. A confiança está relacionada à seriedade do veículo de comunicação. Uma notícia vinda da Rede Record, por exemplo, é totalmente confiável. De outros veículos de imprensa também. Agora, você deve suspeitar daquela notícia que vem de um site desconhecido, de um veículo de imprensa desconhecido. Então, é necessário ficar atento. Não compartilhe nada antes de verificar a autenticidade. De um veículo de imprensa desconhecido.